Caminhando nessa estrada eu vou cantando e cuidando do meu chão Com o céu ensolarado, enfeitado com nuvens de algodão Foi aqui no meu sertão que fiz feliz meu coração Pra esse lugar eu tiro meu chapéu Calmaria de viver em paz apenas o sertão Quem traz é algo não escrito Ninguém quer dormir Esse aqui só faz o ar Porcaria de celular Esse outro aqui é tirando com minha cara Aquele outro ali só sabe rir quando a pessoa filma É feio viu Mas eu tô no meu celular Meu negócio, meu lençol Quem me deu o lençol foi o Wesley Não Cala a boca Mas essa é só sempre foi o meu Marmota manda mensagem pra namorada dele direto Vamos embora Amor grande é isso, fica mandando mensagem direto Não para não Mande, mande Mande, tu não ia mandar áudio Entra agora com a Bíblia Sagrada A irmã Raquel Abraão Representando todos os jovens que são dirigidos pela palavra de Deus A Bíblia Sagrada foi escrita por cerca de 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo Está dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento Contém 66 livros, 1.189 capítulos e 31.105 versículos A Bíblia Sagrada é a Bíblia Sagrada é a Suprema Profecia Onde está situada Brasília, a capital do país O verde de sua bandeira representa as matas, a rica floresta brasileira O amarelo representa as riquezas do país O azul representa os céus e os rios brasileiros O branco representa o desejo pela paz E as estrelas representam os estados e o Distrito Federal Entra agora com a bandeira do Rio Grande do Norte E o irmão Giordano Criada por Luiz da Câmara Cascudo A bandeira do Rio Grande do Norte é composta por dois recângulos horizontais Sendo o superior na cor verde simbolizando as matas e florestas do estado E o inferior na cor branca representando a paz No centro da bandeira está posicionado o brasão de armas do estado do Rio Grande do Norte Dentro de um escudo francês amarelo-dourado E o amarelo do escudo simboliza as riquezas minerais do estado do Rio Grande do Norte Que é composto também por 167 municípios Entra agora com a bandeira de ouro branco o irmão Moisés A bandeira de ouro branco é composta por dois recângulos horizontais Sendo o superior na cor amarela e o inferior na cor verde E no centro o brasão de armas com o símbolo do algodão Antiga principal fonte econômica do município Do qual também originou o nome ouro branco Contém também em seu brasão uma montanha, um tácto e um rio Representando a região do sertão Ceridoense Entra agora com a bandeira da Assembleia de Deus O irmão Ayrton, representando todos os jovens que foram tocados pela mensagem pentecostal Contada no dia 18 de junho de 1911 pelos missionários Daniel Pérez do Navíter A igreja evangélica Assembleia de Deus tem estendido o seu véu por todo o território brasileiro E foi oficializada em nosso estado em maio de 1918 Aqui em nossa cidade a Assembleia de Deus chegou cerca de 42 anos atrás E louvamos ao Senhor, pois somos a geração do centenário Ieabé Entra agora a juventude desta igreja Representando todos os jovens que adoram a Deus com júbilo e com louvor Liberados pela primeira regente Irmã Ilanene Martins Segunda regente Irmã Mirele e terceira regente Irmã Esté Seguidas por todos os componentes do Tejado É um momento de muita alegria E juntos trabalhamos durante alguns anos para a realização desse congresso Na oração, na dedicação, no esforço Na contribuição de todos e da igreja Temos vista a mão de Deus e estendida para abençoar Que esses dias de congresso sejam dias por derramar do poder de Deus E que esses jovens que aqui estão E aqueles que nos visitam e visitarão durante os três dias de congresso Sejam impactados pela presença da glória de Deus Glória a Deus Entra agora com o tema no segundo congresso de concidade A Irmã Josiane Com o tema Entrai pela porta estreita Baseado no evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus Capítulo 7 Versículos 13 ao 14 O nosso segundo congresso Vem trazer a conscientização Que a jornada cristã não é fácil Mas se faz necessária para a salvação O caminho é estreito e a porta é estreita Que nesse segundo congresso Haja salvação Libertação Renovação Batismo com o Espírito Santo E dons espirituais Essa é a oração unânime da Igreja Assembleia de Deus de Ouro Branco E que nossos jovens sejam cada dia mais santificados e usados por Deus Agora todos os jovens recitarão o tema do nosso segundo congresso de concidade Entrai pela porta estreita Música 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 o 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